E aí galera, tudo bem com vocês? Ó, um recadinho, a grade do canal vai ter uma alteração, então ao invés de sair os vídeos as terças-feiras, ele vai pras quintas, tá? O horário permanece o mesmo, as 19 horas, qual que é o motivo? Como eu tô fazendo live toda segunda e tá legal, então pra dar um espaço um pouquinho maior, até pra vocês consumirem o conteúdo e não acumular muita coisa, então, live segunda-feira, quinta-feira, vídeo novo, aí esse vídeo novo inclui o que? Fala Baixista, Riffs and Grooves, Vlog, Review, etc, tá? Então tá aí o recado, segunda, live, quinta, vídeo novo pra vocês, beleza? Então ó, não deixem de acompanhar, não deixem de dar o like, de seguir os vídeos aí, ative as notificações e a partir da semana que vem já entra a grade de quinta-feira, beleza? Com o review do Music Man Bombo 4. Então, tamo junto, é nóis, valeu, conto com vocês.